E o Senhor também mostrava um vírus, essa bactéria ligada a uma pneumonia, que vai atingir muitas pessoas. Lembrando também que essa pneumonia vai atingir crianças, bebês, adolescentes, mas o nosso Deus, ele é o Deus do livramento. Eu vejo muitas pessoas morrendo de morte súbita, quinto ponto, pessoas morrendo de morte súbita, pessoas jovens, pessoas da idade adulta, dos seus 30, 40 anos e 40, 50 anos, nessa faixa etária, morte súbita. E também... Olá meus irmãos, graça e paz. Pastor Olavo Amaral, é com muita alegria e satisfação a Deus, que eu te recebo aqui no meu canal, para mais um conteúdo, para que você possa deixar a sua opinião. Desde já, eu venho pedindo para que se você não for inscrito no nosso canal, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, compartilhe, comente, porque quando você faz isso, o YouTube, ele entende que o conteúdo está sendo relevante, está sendo bom, e manda para outras pessoas, e com isso é uma forma que você abençoa o nosso canal. E eu tenho certeza que o Senhor também vai abençoar a sua vida, você abençoando o nosso canal. Eu libero uma palavra de bênção para você, que tudo que você colocar às tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Desta feita, eu venho trazendo para você um vídeo, que é a continuação, né? A pessoa que está fazendo o vídeo é o evangelista Rubens Gabriel. Eu já postei um vídeo dele aqui, e agora é a segunda parte da revelação que Deus lhe entregou. Eu já vou avisando, e tem sempre aqueles que eu sei que não acreditam. Eu peço encarecidamente que não precisa ofender nos comentários, não precisa vir com falta de educação, porque a educação, ela acaba em qualquer lugar. Se você não concorda, eu te respeito perfeitamente. Só que esse canal, inclusive tem umas pessoas, e teve uma pessoa que entrou aqui nos comentários, e falou que se esse canal fosse sério, e se não cumprir a revelação, as profecias, eu iria desmascarar os pastores, não. Eu não estou aqui para poder julgar, eu não estou aqui na posição de juiz. Esse canal é para trazer revelação, profecia, palavra, oração, reflexão, tudo que acontece no Brasil e fora do Brasil. E as profecias e revelações que eu trago aqui, de missionários, missionárias, pastores, enfim, pessoas que Deus mostra, é para que você aí do outro lado, dê a sua opinião. O que você acha e o que você não acha. Nós sabemos que muitas pessoas têm se levantado, né, nesses últimos dias, falando que Deus mostrou, falando que Deus, eu concordo, mas tem sim os homens de Deus e as mulheres de Deus. E tem aqueles que, não vou dizer que não é de Deus, mas que Deus não falou com eles. Eu concordo, mas eu não estou aqui para desmascarar ninguém, não. O meu canal não é esse intuito. O meu canal é para trazer, para que você dê a sua opinião. Então, a pessoa que comentou isso nos comentários, eu tenho que falar aqui e tenho que falar a verdade. Você está por fora, eu não vou fazer isso, tá bom? Todos, para mim, são homens de Deus, mulheres de Deus, estão na presença de Deus. Ai daquele que fizer alguma coisa que Deus não mandou. É com Deus que vai se acertar. Mas, vou deixar o link do canal do evangelista Rubens Gabriel, aqui na descrição, embaixo aqui desse vídeo, para que você entre no canal dele, se inscreva no canal dele, conheça o Ministério do Servo do Senhor. Também vai estar o Instagram dele, tudo certinho aqui, para que você conheça o Ministério dele. Ele vem falando da segunda parte da revelação sobre algo que vai acontecer no Brasil e vai acontecer em vários estados do Brasil. Ele deixa bem claro isso daí, de uma visão, de uma revelação que Deus lhe mostrou. Então, eu quero que você assista o vídeo e depois você tire a sua conclusão. Depois você dê a sua opinião. Então, se você concorda, se você não concorda, mesmo que você não concorde, você pode colocar, opinar, escrever aqui nos comentários, respeitando uns aos outros. E desde já, que Deus abençoe o ministério do evangelista Rubens Gabriel. Não conheço ele pessoalmente. Quem sabe um dia eu tenha a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Mas preste bem atenção que ele vem alertando coisas sérias e ele fala que vai acontecer agora em 2024. E é a segunda parte daquilo que Deus lhe mostrou lá do primeiro vídeo que eu postei. E agora ele vem finalizando a revelação, complementando ela. Preste bem atenção. A paz do Senhor, o povo de Deus. Aqui o evangelista Rubens Gabriel. E estou passando aqui mais esse vídeo. Vídeo de revelação impactante para a nação brasileira e também para o mundo. Em continuação, o segundo vídeo. O ponto da revelação que quero deixar aqui é que o Senhor me mostrou nesse relógio. Que era 15 para meia noite. O Senhor me mostrou muito claro. Como se o Senhor visitasse a nação brasileira. E desde o ano passado eu tenho falado sobre o surto de dengue. E Deus me revelava. Esse ano haverá novos surtos da dengue em vários estados brasileiros. E eu via crianças morrendo. Eu via adolescentes morrendo. Eu via adultos. E eu via a parte da dengue hemorrágica. Eu via esse surto em várias capitais do Brasil. E o Senhor mostrava Minas Gerais. E o Senhor falava assim. Olha, vai haver um grande surto de dengue em Minas Gerais. Deus me revelou desde o ano passado. Ele diz assim. Vai continuar esse surto. Também no estado do Espírito Santo. Também no estado de Santa Catarina. Paraná. São Paulo. Rio de Janeiro. Goiás. Distrito Federal. Tocantins. Em várias regiões do Brasil como todo. Mato Grosso do Sul principalmente. Eu via muitas mortes em Mato Grosso do Sul. Eu via também Mato Grosso. É Cuiabá. Eu via muitas cidades do Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso. Também sendo infectadas pela dengue. E também pela chikungunya. Pelo zika vírus. E eu via muitas pessoas morrendo. Eu via pessoas que já pegaram várias vezes contraindo dengue novamente. Eu via experimento aí dos imunizantes sobre a dengue. Eu via regiões aí como Dourados. No Mato Grosso do Sul ser aplicado. Ali a vacina. Só que eu via pessoas mesmo vacinadas contraindo novamente. E eu via como se fosse uma ineficácia em relação ao imunizante. Mas Deus diz que Ele vai guardar naqueles que são deles. E o Senhor também mostrava um vírus. Essa bactéria ligada a uma pneumonia. Que vai atingir muitas pessoas. Lembrando também que essa pneumonia vai atingir crianças. Bebês. Adolescentes. Mas o nosso Deus. Ele é o Deus do livramento. Eu vejo muitas pessoas morrendo de morte súbita. Quinto ponto. Pessoas morrendo de morte súbita. Pessoas jovens. Pessoas da idade adulta. Dos seus 30, 40 anos. E 40, 50 anos. Nessa faixa etária. Morrendo de morte súbita. E também de infarto fulminante. Devido a imunizantes relacionados a Covid. A esse vírus que passou aí atrás. Vocês vão ver atletas. Vocês vão ver profissionais na TV. Pessoas que vão ter morte súbita. E pessoas jovens. Que eu já tenho falado aqui. Desses 3 anos pra cá. E Deus tem cumprido. Por isso. Deus vai guardar tua casa. Vai guardar tua família. Mas é tempo de você se despertar. Porque vai virar esse grande surto de dengue. Eu via muitas pessoas morrendo. Eu via. Deus vai confundir. Até sobre a vacina. Sobre o imunizante. Mas Deus vai cuidar da sua igreja. E Deus mostrava também. Que ele vai continuar falando. Do sexto tópico. Através dos fatores climáticos. Eu vejo chuvas. Eu vejo a parte que envolve temporais. Eu vejo a parte que envolve deslizamento de terra. Eu vejo ciclones. Que vão acontecer esse ano. Eu via região sul do Brasil. Eu via Santa Catarina. Vale do Itajaí. Plumenau. Itajaí. Toda aquela região. Balneário Camboriú. Camboriú. Eu vi uma grande destruição. Cidade São João Batista. Região de Florianópolis. Todo o vale do Itajaí. Joinville. Eu vejo Deus guardando o sul do Brasil. Eu vejo também o estado do Rio Grande do Sul. Uma grande destruição. Na região metropolitana de Porto Alegre. Na região de Alto Taquari. Região de Santa Maria. Região de Passo Fundo. Eu via muitas pessoas ali. Perdendo tudo. Perdendo bens. Perdendo família. Perdendo pessoas queridas. Devido a estragos que vai ocasionar. Esses ciclones. Deus fala assim. Eu vou avalar o Brasil. Eu vou tremer o Brasil. Se prepare Belo Horizonte. Se prepare esse mês de janeiro. Esse mês de fevereiro. Eu vejo toda a região de Belo Horizonte. Região metropolitana. Contagem. Betim. Toda a região de Santa Luzia. Eu vejo toda a região de Venda Nova. Toda a região de BH metropolitana. Eu vejo sendo atingida por estragos. Naturais. Pelas chuvas. Eu vejo pessoas perdendo tudo. Pessoas morrendo. Danisamento de terra. Outro ponto. Sétimo ponto. Eu vejo Petrópolis. Petrópolis será assolada novamente. Por estragos. Por terríveis estragos. Que vai abalar Petrópolis. Deus vai visitar a Bahia. O sul da Bahia. Se prepare. Que vocês verão a mão do Senhor. Visitando o Brasil. Através dos fatores climáticos. Muito bem meus irmãos. Vocês assistiram. Agora. Eu gostaria de saber. Da sua opinião. O que você acha. De tudo que o evangelista. Rubens Gabriel. Falou. Alertou. Está advertindo. Está trazendo. Para nós. Você não é obrigado a acreditar. Mas eu gostaria de saber. Da sua opinião. Deixe aqui nos comentários. Você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. E você que já está aqui no canal. Chegou agora. Pela manhã. Tarde. De a noite. Já é nosso inscrito. Deixa o teu like. É muito importante o teu like. Para o canal. Para o crescimento do canal. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar também. Tá bom? Volto a dizer. Que aqui embaixo. Do vídeo. Está a descrição. Até mesmo. Na descrição desse vídeo. Melhor dizendo. Está o link. Do canal do Servo do Senhor. Para você conhecer o ministério dele. Antes de falar qualquer coisa. Tá bom? Mas, volto a dizer. Você não é obrigado a aceitar. Acreditar. Mas, temos que orar ao Senhor. E pedir a misericórdia. Porque o que for de Deus. Vai acontecer. Aqui embaixo. Está passando. A chave Pix. Do meu ministério. Se você puder. Ser. Um semeador. Da boa semente. Eu estou levantando pessoas. Que queira ser o semeador da boa semente. Uma vez por mês. Você vai plantar uma semente. No meu ministério. Os comprovantes que aparecem para mim. Na chave Pix. Eu tenho pedido a Deus. Saúde. Multiplicação. E setenta vezes sete. Não vai cair dinheiro na sua conta. Mas. As pessoas que já estão conosco. Não são muitas pessoas. Mas aqueles que aderiram. Uma vez por mês. Plantar uma semente. Daquilo que Deus tocar no teu coração. Eu tenho certeza. Que eles estão voltando a fazer. Porque Deus está abençoando. Porque Deus está prosperando. E eu estou entregando essas pessoas em oração. Só isso eu posso fazer. Eu quero mudar aqui o cenário. Iluminação. E eu preciso da tua ajuda. Volto a dizer. Sou funcionário público. Eu tenho o meu ordenado. Então. O meu salário é meu salário. O que entra para a obra de Deus. É consagrado para a obra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe. Me siga no Instagram. Tá bom? Olavo Amaral. Se você não puder ser um semeador da boa semente. Fique em paz. Você pode orar por nós. E eu tenho certeza. Que a oração é a porta do impossível. Eu creio no poder da oração. Me siga no Instagram. Olavo Amaral. Até o próximo conteúdo. Até a próxima mensagem. Enfim. Que Deus abençoe a todos que estão aqui no meu canal. Compartilhe esse vídeo. Porque você fazendo isso. O YouTube vai entender. Que o conteúdo está sendo relevante. E manda para outras pessoas. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Legenda por Sônia Ruberti